Este vídeo é um oferecimento de portal dos créditos. Utilize o cupom GAMISERIALS e compre créditos mais baratos para os seus jogos. Link na descrição. Estamos de volta ao Mestre do X1, então vamos jogar de Aphrodite. Relíquias... Me dá a corrida. Me dá a bota. Bom, galera. Teve gente que pediu para jogar X1 de Aphrodite. Olha, faz muito tempo que eu não jogo X1 de Aphrodite. Eu joguei X1 de Aphrodite na Season 2. Acho que eu joguei um pouquinho na Season 3. E vamos lá atender a pedidos. Nem todos os pedidos eu consigo atender no momento, mas vamos lá. É um tiro. Ok. Já mandou uma maldição ali. Ainda bem que eu comprei o sprint. Ok. Vai fazer o damage, tiro. Meu, hein. Tá muito lógico, não. Eu tenho só me ferrado nesses últimos X1s aí. Não, teve um que eu ganhei de rumbats. Ok. Verdade. A maioria deles eu tenho me ferrado. E... Bom, vamos tentar vencer esse daqui. Eu não sei como é que se comporta um tiro no X1. Assim, eu sei o que que ele vai fazer, né. Tem que fazer um anticura para ele. E... Fazer um anticura para ele e... E... Bom, vamos lá, né. Ó. Vamos lá. O que é isso? Vai blinkar? Você não tem blink? Ops. Que isso, cara? Bora daqui. Sai daqui. Sai daqui. Esse cara é um psicopata. Esse cara é um psicopata. Olha, ele voltou para a base. Deu tempo ainda. Para jogar contra ele eu vou ter que ter 40% de redução de intervalo, galera. Não dá menos do que isso. E como que eu vou fazer esses 40% de redução de intervalo se a bota só me dá 10? A bota só me dá 10%, o peitoral me dá 20. Então eu teria 30. Onde que eu vou pegar mais 10? Redução de intervalo. Temos essa adaga do ritual. Só que eu abriria mão de... É, tem-se. Ah, não morreu, bicho. Credo. Achei que tinha morrido. Droga. Grande sacanagem. Ah, esse cara tá tirando onda com a minha cara, né? Só pode. Não é? Não, não. Não é? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. A gente está tirando uma pedaça. com a minha cara, né? E eu fui lá daí ver pra poder conferir a parada toda. Beleza, redução de cura já tá pronto. Próximo passo, peitoral da coragem, depois eu devo estocar uma faixa, um livro. Ceifador de almas. Não vai ter malha mística, porque eu sou um afrodite. Não faz muito sentido pra mim usar uma malha mística nela. Inimigo perdido! Pra lá! Fora daqui! Sai daqui! Não faz muito sentido. Por que esse cara só quer farmar? O que que tá acontecendo? Ele farma um pouquinho, volta a base, farma um pouquinho, volta a base. Qual que é o problema dele? Voltar a base também. Puxar um peitoral da coragem, da cura? Nostalgia jogar de afrodite, acho que eu vou começar a fazer uma série jogando de afrodite. Afrodite, for the win. Jogando com afrodite. 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 Irei. Ok. Nem sempre você consegue fazer aquilo que você está pensando. Deixa ele fazer o buff lá. Angel! Erei! E aí, eu tô esquecendo de limpar o Wave, tentando brincar com ele aqui pra pokear e ele tá me batendo. Se eu vou biar, vamos lançar uma malha mística aqui só de raiva. E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, teêêêê? Será que eu vou te matar um dia, teêêlo? E aí, tier? E aí, tier? Que?! Como assim? Esse cara sumiu da minha visão desse jeito? Ah, ele tá fazendo defesa mágica já, tem que fazer penetração. Droga. Isso é um grande problema. Obsidiana, né? Vou fazer a lança. Eu vou fazer baluarte. Deixa eu pensar aqui. Relíquias, vamos fazer uma festa. Vamos fazer um disparo também. Vai hardcoremente. Tá um x1 chato porque ele tem... Ah, ele fez pestilência. Ok, achei que ele ia fazer baluarte. Então seria, em caso, uma lança, talvez. Deixa eu pensar. Molhou, hein? Você tá doido, tio? É o seu aniversário. É o seu aniversário. Sai daqui. Sai daqui. Ai, morri. Errei o stun. Eita, agressivo. Tô errando meus stunzinhos. Oh, errei de novo. Preciso acertar mais esses instantes. Assim, por exemplo. Me prende na parede. Ah, drago. Joss. S***! Só tem um item de redução de cura que eu posso usar contra ele. Ele tem dois que ele pode usar o porrete e a... Pestilência? Se bem que eu posso usar Pestilência também contra ele. Ah, tu fez tudo pelo bug. Ah, manda o seu rabo aí, poxa. Eu, hein? Usar skill pra salvar o buff. Ok. Eu vou partir pra uma obsidiana mesmo. Eu ia fazer a lança, mas eu ia fazer a obsidiana. Não, ia fazer a lança. Mentira. Ah, faz a lança mesmo. Forte. E o poder aqui vai de um ceifador de imãs. Eu não sei... Eu vou fazer três itens de redução de cura. Eu posso fazer um item só. Tinha que ter um equivalente a Pestilência só pra defesa física, entendeu? Pra você poder brigar contra um Shaq, um tiro, um Hercules. O cara não quer fazer o bicho de tiro, né? O cara... O cara sumiu. Ele deu a volta ali que eu vi agora. Mas ele tinha sumido. Ele passa pela torre, ó. Agressivo ele. Querendo me matar. Ele quer me matar. Ele quer o meu corpo. Acho que seria o caso de eu fazer mais defesa física. Talvez até a Malha Mística pra dar uma... Zoada no plantão. Ou melhor, eu posso usar... Eita, vai fazer mais defesa. Eu posso usar de Midgar. Posso dar uma zoeira de Midgar. Deixa eu ver o que eu tenho defesa física aqui pra fazer. Pra eu fazer. Pra mim fazer. Talvez eu tente a Mística. Talvez eu tente a Mística. Ele vai partir pra um Baluar. Eita, Tancudo. Quer tancar tudo. Quer tancar tudo. Cancelou. Voltou. É, meu. Flodite é muito chato, velho. Na moral, ele é muito chato. Vou pegar aquele Buff ali. Afrodite, sua chata. Vai fazer meu Buff? Não creio. Não creio. Querei. Ai. Beleza. Eu acho que... Talvez é fazer o Cifador. Porque eu preciso Burstar. Ah, eu tenho aqui. Não vai dar pra fazer 40% de redução de intervalo, tá? Eu ia fazer 40% de redução de intervalo, mas não tem. Tem a Coroa de Lótus. Só pra provocar, galera. Eu não uso a Coroa de Lótus. Não posso fazer a Coroa de Lótus. Me dá uma defesinha extra e tá dando um dano, né? Sumiu, cara. Cadê o cara, tio? O cara entrou aqui agora. O cara sumiu. Oh, fucking. Come on, dude. Come on. Lol, mano. Ah, tá. Voltou pra lane. Eita! Um, dois, três. Me ferrei. Como é que eu vou matar esse tiro agora? Deixa eu pensar. Vou ter que mudar minha build. Sai daqui! Não, não. Não, não. Ele não caiu na minha estratégia. Meu peito. Atrai ele pro x1 ali e deixava os minions quebrando a torre. em cã. probably fase 3. Erinn. É o combo. Errei três. Eu posso pedir música do Fantástico. Acertei! Acertei! Erei! Sai daqui! Caraca, cara da puta da vida Ah, não vou matar ele, ele não vai me matar Como é que vai ficar velho? Não sei, entendeu? Olha! Eita Nossa, errei o Sander Droga E errei de novo, ó Acabou minha mana Nossa, tá bem louco Meu Deus do céu Que que é isso, cara? Lol Acabou minha mana Já era pra mim O cara ficou chapadão Eita celular muito louco Ah, infelizmente não vai dar É só uma partida muito amarrada Ele tem muita defesa Ele tem muita defesa Eu também tenho defesa E... Estamos amarrados um ao outro Eita Uma hora ele morre Uma hora ele morre Uma hora ele vai ter que morrer Nossa 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 Que jesum bosta, cara Ah, não consigo acertar o combo de Sander e a minha skill, entendeu? Sai daqui E ele toda hora vem pra se rilar nos mini ali, ó Ah, mano, vem cá Sério Sério, eu vou fazer uma malha mística, cara Na moral Tomei um Sander Tomei uma maldição A gente vê o sprint e fui A gente vê o sprint e fui Me dá Depois eu pego o buff Erei Tomei Se ele não der esse dash Em amigo Caraca Então tá bom né, já que tu queres vazares da minha vida Já que tu queres vazares da minha vida Ele vai pular aqui, não, ele já não tem loot mais Voltei, parabéns X1 amarrado, galera 25 minutos já de partida, essa partida vai pra mais de 25 minutos Ele tem muita defesa, eu não consigo penetrar nessa defesa Se eu trocar aqui minha build e tirar o anticura dele, talvez funcione Eu vou pensar aqui, talvez tirar a ruína divina e fazer a obsidiana Eita Errou Errei também Ai, morri Droga, cara 40 segundos, não, devolve Vou tirar essa ruína aqui, vamos jogar sério Tiro isso Tiro isso Aí chega né, amigos Oh, fucking bro Nossa, vou perder minha fênix, cara Droga Eu acho que eu perdi a partida Não, acho que eu perdi a partida Morri uma Acho que já era Acho que eu perdi a partida Oito Sete Acho que eu perdi a partida Três Dois Um Zero Caraca Caraca, quase que eu perco a partida Morri ali, quase que eu perco a partida Nossa, peraí Que isso, cara Que loucura Quase que eu perco a partida Morrer uma vez Nesse 27 minutos aqui Já era Pior que nem a fênix dele Eu vou conseguir levar EG pra ele Voltar andando É melhor Eita, ele ativou a poção E já veio correndo Que eu tô vendo Ok, mudei Pra penetração Vamos ver o que vai dar pra fazer Aqui agora Ah, vacilei muito Dei mole Dei mole Ele pegou uma kill E agora Já era Eu acho Vamos tentar Aqui Que vacilo Cara Que vacilinho Olha que doideira Bom que ele deu uma rilada No meu titã Isso aí, cara Dá uma rilada no meu titã Que ele tá precisando mesmo Minion bugou ali É, mesmo com penetração Ainda tira pouco Eu devia ter estocado Alguma coisa O problema é que Se eu abrir mão De redução de intervalo Eu tô ferrado Ok Beleza Conseguimos defender a fênix Pelo menos Tentar fazer a fênix dele Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar aqui 24 segundos Será que dá Tem uma fodeira de minions Vindo Vai dar Beleza Beleza A fênix dele A gente conseguiu fazer Beleza Vamos voltar pra base E Deixa eu ver Não dá pra comprar Aquela poção de 3k Eu queria aquela poção De 3k Consumíveis Cuidado Eu acho que eu vou comprar É, vou comprar poção De dano mesmo Que isso Ele dá E vou minha fênix Olha isso Que desespero Esse é o que chamamos De desespero Eita Deu F6 Tá aí galera Messi X1 Partida difícil Contra o tiro E ele acabou dando F6 Eu acho que ele ia morrer também Mas tá aí Espero que vocês tenham gostado Fui Tchau 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 Tchau